Mindful Minutes. Dicas para aprender a gerir o stress do dia-a-dia com a doutora Ivone Ganso. Olá, bem-vindos de novo. Espero que se encontrem todos bem. Este é o meu desejo e a minha intenção é que estejam todos bem. E o tema que eu tenho para vos apresentar hoje é a dinâmica familiar. Este tema seria um tema importante para abordar em qualquer circunstância, mas nesta altura, em época de Covid, acho que se torna um tema ainda mais importante. Então, a falta de paciência, do excesso de tempo de convívio que temos uns com os outros, leva de facto, em muitas famílias, à relação da loucura. Costuma-se dizer que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Aqui acaba por ser um bocadinho igual, sendo que o pão é a paciência. Quando não há paciência, todos ralham, todos acham que têm razão e a única coisa que sobra é o conflito, é a confusão. E depois os pais, é comum ainda perderem a paciência com os filhos, não é? Faz parte, porque os filhos testam os limites. E também estão em casa, e também estão aborrecidos, e também não querem fazer as coisas, e também não querem colaborar, e já não querem fazer as rotinas, e não querem fazer os trabalhos de casa. Então, isto faz com que os níveis de paciência dos pais entrem no limite, não é? Então, é fundamental haver esta capacidade de perceber e de entender o outro, e de perceber também qual é que é o papel que ele ocupa, e que expectativas é que tem dentro da família, e com calma e com carinho resolver tudo. Se um adulto está irritado pelo outro, se está irritado possivelmente é porque ele também não está bem com ele próprio. Então, se calhar, ter um pouco de calma e não entrar num jogo da confusão vai ajudar, não é? E com uma criança exatamente igual. Se a criança está mais revoltada, mais inquieta, mais birrente, é porque alguma coisa não está bem no mundo dela. Então, ter calma e ir ao encontro daquilo que é a real necessidade da pessoa vai ser o grande pequeno truque para resolver todas estas questões de resistência dentro da família, e todos estes conflitos que estão a criar tantos problemas nas famílias portuguesas. Então, com calma. Aqui é descomplicar o conflito percebendo que alguém que cria o conflito muitas vezes só o está a criar porque também não está bem com ele próprio. Então, de repente, quando nós não estamos bem com nós próprios, é um problema porque o arroz não tem sal ou porque de repente tem sal a mais e já é motivo para um conflito e porque depois do outro lado alguém diz, mas eu pus o mesmo sal de sempre, mas isto não está bom. Ou porque a mãe gritou três vezes, quatro, cinco, seis, já desesperou, vai lavar os dentes para o filho mais novo. Ele insiste em não querer lavar e dizer que já vai e que a mãe é má porque não deixa jogar mais um bocadinho. Então, não adianta medir forças. Nada se consegue medindo forças, então é preciso ter compaixão. A compaixão é o ato, de facto, de ver o outro, de aceitar o outro e ir ao encontro dele. Não é desculpar, não é não agir, mas é agir com amor no coração. Por isso, descomplicar o stress, descomplicar o conflito e viver um pouco mais de amor, mais de compaixão para que, de facto, a família chegue ao fim de todo este tormento que tem sido toda a problemática do Covid e sentirem que a família saiu mais unida, reforçada e em amor. Está bem? Por isso, espero encontrar-vos de novo. Espero que estejam todos bem e até ao próximo. Mindful Minutes. Dicas para aprender a gerir o stress do dia a dia com a doutora Ivone Ganso.